Oi, eu sou o André Arana e vim apresentar o resultado do meu trabalho de mestrado para vocês. O tema meio ambiente é muito recorrente atualmente, visto a importância das questões que certam o tema e que essas questões estão sempre também ligadas direta ou indiretamente a todos os outros âmbitos da ciência. Em razão da falta de legislação específica, a pesquisa tem como objetivo geral discutir o princípio da precaução e sua aplicabilidade. Em relação aos questionamentos da extração do gás xisto na região de presente prudente. A metodologia aplicada no trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, uma abordagem qualitativa sobre o tema e análise dos dados deu de forma dedutiva. A pesquisa demonstrou que o processo de perfuração por fraturamento hidráulico pode ocasionar danos de diversas naturezas ao meio ambiente. Como as substâncias químicas desse processo não são divulgadas de maneira precisa, pode ainda haver contaminação do solo e da água com essa prática. Originou-se essa discussão com a aplicação ou não do princípio da precaução no tema e também a ação civil pública com origem do Ministério Público Federal conseguindo suspender a 12ª rodada de licitação promovida pela ANP que permitiria a extração do gás da região de presente prudente. E o trabalho nos permite concluir que temos embasamento suficiente para aplicação do princípio da precaução, evitando assim a prática do fraturamento hidráulico. E com base no histórico nacional de desastres ambientais, pode-se dizer fatalmente que essa prática dessa atividade acarretaria em danos ambientais, tendo como margem apenas para discutir o tamanho desse impacto. E a última questão, deixada até em aberto, é que visto a importância e visto os avanços das novas tecnologias e que os motores a combustão teriam data limite para deixarem-se fabricados, acarretaria uma enorme queda na demanda de combustíveis fósseis e que não seria o caso de pular essa tecnologia e assim incentivar o uso das novas tecnologias, garantindo inclusive um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. Obrigado, essas foram as minhas referências. Muito obrigado.